Fogo no saquinho, Christian. Nosso joguinho super saudável. A parada é a seguinte. Temos aqui, né, as carinhas, temos os saquinhos de todos que a gente passa assim, ó. Passa a mão nos saquinhos. E aí aqui a gente tem algumas características pra você atribuir às pessoas. Então, ó, tem aqui, ó, a colinha, fake news, match, palestrinha, ransom, follow. Você vai pegar, vai falar pra gente em quem você vai botar e vai lá, tá bom? Mas antes de começar, infelizmente, você vai ter que coroar. Ah, não faça isso. Não, não, só deixa o topete. Tupete duplo. Valeu, Cris. Foi bom, foi descanso em paz. Parece, né, uma sensação de morte, quando a pessoa vai embora, né? Que horror. Você pode, você pode pegar, não, vamos deixar pra você pegar o seu saquinho depois, pra você ver se tem alguma coisa dentro. Eita. Vamos lá, vamos começar com match. Quem foi a pessoa que você deu match na casa? Match na casa? É, vamos começar. Ah, eu acho que ficou muito claro. Esse cara aqui, esse cara é resenha. Cezinha. Cezinha Black. Esse cara é engraçado. Esse cara é engraçado. Já falei pra ele que ele fala demais. Tem dias que ele fala muito. Ele se perde no jogo da Discord. Acho que todo mundo viu que ele vai, 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 não para. Mas é um cara que me apoiou desde o início. A gente teve uma troca muito legal. A gente jogava em grupo. E essa troca foi desde o início. Depois que aconteceu tudo o que aconteceu, ele também continuou do meu lado, conversou comigo muita coisa. Então, acho que foi bem importante ele na minha trajetória. E, realmente, tô torcendo pra ele. E o match é garantido lá dentro e aqui fora. Ótimo. Ah, legal. Vamos para fake news, Varry. Fake news. Quem é falso ou falsa? Pessoa dissimulada, mentirosa, né? Ó, não parece ter dúvida, não. Domitila. Domitila. Para de ser tão bad vibes. É, o fake news... O seu bad vibe. É, o good vibes misturado com fake news. Que maravilha, hein? A gente teve alguns acessos aí bem, né, expressivos fora de casa, né? Saindo com o Guimê, falando coisas com o Guimê. E aí, na hora de ser, né? O que você falou com o Guimê no grupo? Nada, não. A gente só tá vendo e tal. Como assim? E agora aqui fora a gente vê que, tipo, realmente estão tramando de jogo, estão falando de jogo. E só quem falava de jogo com outra pessoa era a Yoh. Mas você viu que logo depois ela foi falar pra ele, ó, deu ruim, descobriram. Não vão mais falar nada, não, porque tá dando M ali junto com o Christian. É, deu o B.O., né? Então eu que tive que começar a parada toda pra o pessoal ver que dá B.O.? Que loucura, né, gente? Isso é. Tomou. Mas parte, né? Tomou um fake news. Palestrinha. Quem é a palestrinha, Christian? O blá, blá, blá. Posso ter vários. Fala demais. Fala muito. Tem várias palestrinhas aqui nesse jogo, né, gente? É... Eu vou colocar no Gabriel Santana, esse aqui. Fala muito, né? Sério? É o especialista em porcaria nenhuma. Tadinho. Ele erra coisa de patrocinador. Fala que cerveja é feita de arroz, irmão. De arroz, irmão. Ele quer falar coisa que não dá. Ele acredita nas próprias palestras dele. É o fantástico mundo de Gabriel. Mundo e mala, né? Porque a mala dele apareciam coisas que a gente não sabe de onde vinha. Ui! Vamos logo, Christian. Gente, é inventivo, né? Cara, que máximo. Não pensei nisso. Pensei que você fosse dar palestria pra várias pessoas. Agora, Gabriel... Não, o Gabriel é um especialista em porcaria nenhuma. E ele tem todas as teorias. É igual o Bruno. Ah, cara, sabia que tu ia jogar pra mim. Vou te botar um... Hum, sei lá... Unfollow. Não, nunca faria isso. Tá, vamos lá. Vamos lá. Unfollow. Quem você dentro da casa curtiu, mas agora aqui fora também, ó. Tchau. Vai com Deus. Ai, 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 gente. Vamos embora. Unfollow. Curti dentro da casa, mas aqui fora... Eu acho forte. É forte. Alguém quer te decepcionar depois. Porque você pode silenciar a pessoa. Agora, unfollow é muita humilhação. Ué, mas a gente percepciona, né? Quem? É, é. Essa pessoa leva o saquinho e depois ir embora, né? Leva. Mas não vai saber que foi você. Vai, depois ela vê no... Só se ela vê no Google Play. Aí. Ai, 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 gente. O que eu vou te dizer aqui? Vamos ver. Bora, Christian. Para de ser louco. Jogo rápido. É. Já saiu. Pode ir dois no mesmo? Pode. Ah, então vamos embora. Vai no Fred? Fredinho. Eita. Fredinho, Fredinho, Fredinho. Deu um follow no Fred. Por quê? Um follow no Fred. Descobri por fontes seguras. Ah, vou convidar todo mundo para o meu aniversário e ele não. Ah, o Christian, mas ele vai ter que ir, né? Olha só que informação que eu trago neste momento. Caramba. E aí, né, se não quer convidar, não convida, quer dar um follow, dá um follow. E foi realmente meu alvo no jogo, ele foi meu alvo e eu fui alvo dele. Então, acho que está tudo certo, quer dar um follow, está tudo certo aí. Não mostrou muito no jogo, falei que não mostrou muito no jogo. Se esconde atrás das brincadeiras para não ir no paredão, quer ser legal com todo mundo. É um cara divertido, realmente é um cara divertido. Aqui fora, lá dentro do jogo, é um cara divertido. Mas é um game, né, gente? É. Vamos jogar, bora. Mas a festa dele... Não vai dar. Não vai. Não vai. Agora eu não vou mesmo. Agora eu não vou mesmo. Nem queria. Nem queria. Nem queria mesmo. Vamos para o ranço. Ranço. Eee. Dá logo para o Fred. Esse é o mais legal. Não, deixa ele se expor. Não estou querendo ajudar. Deixa ele se expor. Ranço, gente. Ranço, ranço, ranço. Eita, ranço é pesado, né? Pesado. É. É ranço de momento? Não, Christian. Ô, Madre Teresa de Calcutá. Ranço, não gosto dessa pessoa, já cansei dela, está muito chata. Gostava, não gosto mais. Estou com ranço. Estou com ranço. Não, gostava, não gosto mais. Vamos embora. Vai no Fred Nicasso. Pronto. Ah. Complicado. Complicado. Mas esse era teu amigo mesmo, no início. Esse era... É. Mas então, gostava, não gosto mais. Ela me deu a dica. Deixou a dica. Foi um cara que foi comigo bastante tempo ali. A gente realmente teve umas trocas boas de início. Realmente, via ele como um cara muito inteligente. Um cara que falava muitas coisas que precisavam ser ditas, né? Até às vezes passou por palestrinha, por falar muita coisa. Mas depois começou a jogar contra mim dentro do próprio grupo. Então, até eu vi coisas agora, cortes agora, que pessoas falando... Ok, né? Vamos botar os nomes agora. Vamos começar a botar nomes. A Kay falando que quem começou a história de trair o grupo, de votar dentro do próprio grupo, foi o Fred. Ela mesma falou. E aí, quem saiu por ruim? Eu novamente. É? Então, assim, se o próprio as pessoas do grupo estão vendo isso agora, que ranço, né, gente? Toma. De fato. Quer mexer no seu saquinho? Ah, é, boa. Bora. Vai lá ver se tem alguma coisa no seu saquinho. Tem. Com certeza, gente. Não tem. Nossa, saiu aí, Victor. Olha que beleza. Vai levar seu saquinho de presente. Fazio. Vai levar um saco vazio. Tá, mas não tá murcho. O saco mental. Tá com cachumba, né? Ó, gente.